Como saber se o seu notebook ou computador está em Dual Channel? Vamos lá! A primeira coisa a se fazer é você entrar no Google e vai pesquisar isso aqui, CPU-Z. Enter. Vai aparecer aqui, CPU-Z Software, este primeirão aqui. Beleza! Eu vou deixar na descrição do vídeo para facilitar aí para vocês. Agora vamos descer aqui e clicar em Setup English, porque, na verdade, essas versões aqui são em chinês e essas duas aqui são em inglês. Porém, essa aqui está zipada e essa aqui já é automaticamente o executável. Então, eu vou clicar aqui nesse primeiro. Agora eu vou clicar em Download Now e vai fazer o download aqui. Como eu já baixei um, apareceu o númerozinho 1 aqui. Beleza! Olha só! Eu já tinha baixado aqui. Vamos clicar em cima e vai aparecer aí. Não deve estar aparecendo essa mensagem na gravação, mas aparece aqui se deseja permitir. Coloca sim. Agora aqui eu aceito. Próximo. 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 Instalar. Ótimo. Desmarcar aqui. Finish. Agora, olha só, cria o ícone aqui para a gente. Vamos abrir ele. Clicar em Sim aqui na notificação que apareceu. Aguardar. Abrir. E beleza! Vamos em Memória. E, olha só, Channel Dual. Beleza? Então, apareceu aqui, no meu caso, Dual 16 GB, que é 8 e 8. Se o caso, no caso, se eu for 4 e 4, enfim, vai aparecer, vai aparecer dual, vai aparecer aqui total de 8, se for 4 e 4. 2 e 2 vai aparecer total de 4. Aí vai da sua memória. Aqui no lateral, aqui, ó, SPD, aparece para a gente a marca, né? Da nossa memória, ó, o módulo, a data, que é o slot 1. E o slot 2 aparece como Kingston, no meu caso. Ou seja, eu utilizei duas memórias de marcas diferentes, porém, consegui o Dual. Ou seja, não precisa, necessariamente, ser da mesma marca para ser Dual Chainer, não, tá, gente? É só você verificar as velocidades, tudo certinho aqui, você consegue. Isso serve até mesmo para você ver a marca da sua memória RAM. Se você quiser comprar uma parecida da mesma marca, aí você coloca e vai aparecer aqui no nome certinho aqui, ok? E também o tamanho, né? Você já olha o tamanho, a marca, outras informações. E aí você tendo apenas uma, não vai aparecer aqui o slot 2, vai aparecer apenas o slot 1. E aí E aí E aí Uh